Não adianta me ver sorris pelo meu Meu riso é seu, eu estou ilhada Hoje não ligo a TV nem mesmo pra ver o jogo Não vou sair, se ligar e não estou Amanhã que vem nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém a me pedir um favor Eu não sei, tá difícil serei eu Sem reclamar de tudo Passa nuvem negra, largudinha E vê se leva um malquinho me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar, me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Passa nuvem negra, largudinha E vê se leva um mal que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar, me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Não adianta me ver sorris Espele um beijo Pra nos levantar, me derrubou Pra nos levantar, me derrubou Pra nos levantar, me derrubou